O filme que conta como Gondor foi salva e Rohan criada. Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos e queridas Tolkien Talkers! Antes da gente começar essa super resenha do filme que está quentinho ainda do forno, já peço que dá o like, se inscreve no canal e do lado já clica no sininho para ficar de olho nas notificações. Quer saber? Já escolhe aquela sua letra predileta R de Rohan e já coloca aqui embaixo para a gente subir na relevância do YouTube. Essa daqui é uma resenha de um filme independente, e eu fiz várias já ao longo aqui do TT, mas saiu recentemente um novo filme e a gente vai falar sobre ele. Esse filme se chama Horn of Gondor. E nós temos na fanpage deles no Facebook a seguinte bio. Horn of Gondor é um fan-filme e também uma homenagem ao trabalho de J.R.R. Tolkien. Nós amamos seus livros e decidimos fazer um filme curto sobre a Terra-média de maneira independente e sem fins lucrativos. De fãs para fãs. Então já sabemos aí que é um filme independente de um grupo de fãs e eles são da República Tcheca, do leste europeu. É um curta-metragem de 15 minutos de duração, do comecinho até o final do filme, e a gente tem mais 5 minutos de créditos, mas nesses créditos tem uma música sensacional e que vale a pena assistir praticamente seus 20 minutos do começo ao fim. Horn of Gondor quer dizer em português A Corneta de Gondor, ou no tcheco Ho Gonduro. A sinopse que nós temos no próprio YouTube aonde você pode assistir o filme é Após a invasão das ferozes hostes dos Baal-Shot, Gondor está prestes a ser destruída. Kirion, o regente de Gondor, deposita suas esperanças no Norte, no quase esquecido Povo dos Senhores dos Cavalos. O Cavaleiro Borondir terá sucesso e transmitirá a mensagem de Kirion? Horn of Gondor é um filme feito por fãs da obra e foi gravado na República Tcheca. Retrata um capítulo menos conhecido no mundo de Tolkien ambientado 500 anos antes da história de O Senhor dos Anéis. A boa notícia é que você não precisa assistir inglês se você não consegue entender. O inglês é muito bom, é muito fácil de entender, apesar de eles serem tchecos. Se você não conseguir entender, não faz mal. Você pode usar as legendas do próprio YouTube, porque eu testei e está funcionando muito bem. Tem uma escapadinha ou outra, mas no final funciona bem. Então como você faz? Você vai aqui no cantinho, vai ter aquele símbolo da roldana, da engrenagem, que é o detalhes. Clica lá, escolhe. Se tiver desativado as suas legendas, você vai clicar e vai ativar como inglês. Clica fora, clica de novo. Aí na hora que você clicar, vai estar o inglês, mas ele vai te falar se você quer traduzir automaticamente. Você clica no traduzir automaticamente e ele vai te perguntar qual o idioma que você quer. Olha, funciona muito bem. Se você quiser assistir o filme antes de eu começar a resenha, você vai lá, pausa aqui, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário, assiste, que o link está aqui embaixo na descrição, assiste e depois volta para cá que você vê os comentários que eu achei. No conjunto da obra, vai assistir que é um filme bem legal. Se você assistir legendado, o bom é que tem aquelas tarjinhas pretas aqui embaixo e aqui em cima. Então quando entra a legenda, ela não atrapalha a imagem. Muito legal. E ainda tem aquele gostinho de cinema, né? Os valores para fazer esse filme vieram do crowdfunding, que é a famosa vaquinha virtual. Essa arrecadação aí de fãs para fãs deu muito certo. Eles conseguiram até fazer num site chamado Quick Starter, que quer dizer início rápido. Eles conseguiram juntar dinheiro. Por quê? Eu vou colocar algumas fotos aqui. Mas eles tinham vários itens legais que eles vendiam. Então se você quisesse algum item que foi usado na cenografia, você poderia comprá-lo e assim ajudar o filme. E também você poderia dar alguma quantia, algum valor, e aí você vai aparecer nos créditos como algum doador. Tivemos doações para esse filme de empresas de todos os portos locais, pequenas, médias e grandes. E também tivemos até uma doação da Bosch, a multinacional alemã, em sua filial da República Tcheca. Tivemos alguns doadores de pessoa física também, que deram montantes doações substanciais para o projeto. E por isso ele realmente ganhou um corpo, ganhou toda uma cara profissional. Eles conseguiram esses apoios porque eles estiveram junto de uma associação cultural chamada Rosenthal. A Rosenthal faz vários projetos de cultura. Então peças de teatro, filmes, jogos, eventos para crianças. Tudo com essa temática mais medieval, nórdica e tudo mais. Então isso deu uma boa ajuda. O filme estreou no YouTube no dia 18 de setembro. Então está quentinho. Acabou de sair do forno. Mas ele teve uma pré-estreia em agosto. Na verdade ele teve uma pré-estreia e participou de diversos outros pequenos eventos. Então ele teve várias pré-estreias. Ainda mais com a época da Covid. É mais difícil de fazer isso. Mas teve um que eles fizeram num teatro mesmo, super sofisticado, bem bonito. E teve um outro que eles fizeram ao ar livre. Eles pegaram um vão livre, gramado, na junção de várias paredes de prédio. Então cria-se um espaço muito bonito. Eu vou colocar as fotos aqui para vocês verem. E tem uma beleza peculiar do leste europeu que mistura grandiosidade antiga com uma beleza decadente. Você vê os prédios tudo unidos, mais descascados. E ele tem uma beleza. Pelo menos eu vejo dessa forma. Claro que a República Tcheca é um país lindo. Praga é super conhecido. E tem grandes monumentos, grandes arquiteturas. Mas nesse quesito ele me trouxe essa sensação de beleza decadente que eu achei muito legal. Por que corneta? A corneta ou a trompa de Gondon? Nós sabemos que cornetas são muito importantes dentro do Legendário. Nós temos isso desde as trompas de urmo que ele usou para despertar o desejo pelo mar no coração dos elfos. Para que eles pudessem fazer a grande migração, subir na ilha de Balar e serem levados. E depois que as cornetas de urmo foram tocadas, feitas pelo Salmar, nunca mais os elfos conseguiram se aquietar. E o desejo pelo mar sempre esteve em seus corações. E tanto que todos que estão na Terra-média, alguma hora acabam por atender o chamado do mar. E nós temos, além da trompa de urmo, nós temos a trompa do Oromi, o caçador. E é justamente essa figura que já vem dos Balar, que depois nós vemos nos Gondorianos, a figura do Boromir. O Boromir tinha uma corneta. Essa corneta do Boromir é muito comentada no comecinho das duas torres, quando ele está tentando salvar o Merry e o Pippin. E essa corneta dele, o Sérgio fala tudo no TT-11. Vai estar na descrição aqui. Mas ela vem de um gado chamado Aral. E esse gado são grandes criaturas que o Oromi, inclusive, caçava os ancestrais deles. E o chifre deles era grande, então davam boas cornetas. Então é um instrumento tanto dos Valar até da história gondoriana e isso chama muita atenção. A história eu vou tentar dar o mínimo de spoilers possível, mas acredito que você já foi lá assistir e voltou para cá para saber o que eu achei. Pois bem, a base da história é algumas coisas que nós temos nos Apêndices do Senhor dos Anéis, mas o foco mesmo é nos Contos Inacabados. Aqui nos Contos Inacabados nós temos um capítulo chamado Cirion e Earl, a amizade entre Gondor e Rohan. É um capítulo sensacional. Quem quiser ler, pode até ler antes de assistir. Na página 386 dessa versão aqui, nós temos um relato lindo sobre como Cirion, que era o regente de Gondor na época, não existia mais reis. Ele estava com o reino enfraquecido, ele estava sendo constantemente atacado por orcs que vinham de Mordor e dos corsários que vinham do sul, os corsários de Umbar. E além disso, ele ainda temia ser atacado pelo norte. Então ele começou a mandar vários espiões para irem para o norte para entender o que estava acontecendo ali e poucos deles voltavam. Os que voltaram trouxeram informações que existia ali um povo que era aparentado dos carroceiros, que tem toda uma história, e os carroceiros eram muito fortes e fizeram várias incursões e guerras contra os gondorianos. Aliás, os gondorianos amargaram várias derrotas para os carroceiros porque eles vinham do extremo leste e eles eram bem instrumentados. Eles tinham bigas, carroças, carruagens. Então eles tinham um material de guerra bem forte. Mas os carroceiros também tinham uma divisão dentro das famílias, que são esses Baal Shots. E os Baal Shots começaram a se juntar. Tinha um grande volume de pessoas ali na parte sul da Floresta das Trevas, naquela região onde viria a ser depois ali as Terras Fardas, com um pouquinho de Calenardon, que depois veio a ser Rohan. E aí os espiões viram que estava tendo uma movimentação e eles estavam planejando um ataque maciço sobre Gondor. Quando alguns espiões voltaram e trouxeram essas informações que os Baal Shots iam atacar Gondor, Kyrion já antecipou e tomou uma atitude. Ele chamou seis mensageiros e mandou eles em silêncios, em duplas, com um certo intervalo de dias. E basicamente rezou para que algum deles conseguisse buscar ajuda no extremo norte. Basicamente ele acreditava num laço de amizade, ele não tinha muito o que oferecer, a um povo conhecido antes como Nortistas ou Eófiod, que era o povo ali que depois veio a formar os Eorlingas, porque o líder dos Eófiod naquela época era Earl. Então daí que vem Eorlingas. Um deles, Borondir, consegue chegar ao seu destino e é lá que se desenrola toda a história. O filme ficou bem legal, percorre essa história do Borondir e eles não citam uma coisa, mas o Borondir tinha um pouco de sangue nortista, então tem um pouco de sangue Eófiod nas veias dele. Então provavelmente foi isso que fez com que ele conseguisse chegar lá. Então, no conjunto, o filme tem vários elementos canônicos e você pode acompanhar isso na página 386. Daí para frente deve ter umas 20 páginas aí contando sobre essa amizade entre a futura Rohan e a quase destruída Gondor. Vamos aos pontos positivos e negativos, mas é uma chuva de pontos positivos. O filme tem um score sensacional. E o que é um score? Score é aquelas músicas que acompanham e dão um tom, dão um ritmo do filme. Não é a soundtrack, necessariamente. Não é aquelas músicas que tocam, mas sim toda a grande música, incluindo alguns sons, que vão dando aquela cama e o filme acontece em cima dessa música. Ora a música para, ora ela fica num volume que você percebe, ora ela substitui as falas e tem um protagonismo na tela. Na verdade a música pode ser, às vezes, até tão grande quanto um personagem, o personagem principal. Que elas vão dando aquela sensação, elas vão te instigando. Então ela vai te levando e te contando como que o filme é junto com o roteiro, com as interpretações e as narrações. Eu diria que esse score é perfeito por dois motivos. Primeiro porque o músico tinha noção do que ele queria. Ele queria emular o Howard Shore da trilogia do Senhor dos Anéis. E segundo porque ele conseguiu. Ele não só conseguiu emular o Howard Shore, ter aquela sensação, como ele teve muita criatividade dentro disso. Então ele conseguiu fazê-lo. Muitas partes do filme você fica realmente imerso, como acontecia na trilogia do Senhor dos Anéis, do Peter Jackson. Na parte que o Borondir toca a corneta, que é o ápice do filme, pelo menos na minha opinião, tudo deu certo. A música deu certo. A edição de som, que é outra coisa. A edição de som é os barulhinhos. Então tem o barulho de árvore, as folhas ao vento, um graveto quebrando, o barulho das espadas batendo, isso é a edição de som. Tudo deu certo. O score, a edição de som, a fotografia que acertou, a edição, tudo. É arrepiante essa grande cena do filme. E ficou bonita. Plasticamente ficou bonita. Para mim, o score é a grande estrela do filme. Inclusive no finalzinho rola até um easter eggzinho, uma piadinha do músico. Quando aparece a palavra Rohan, toca o começo do tema de Rohan, do Howard Shore. Mas antes de terminar o terceiro ou quarto compasso, que iam basicamente dizer que era um plágio, ele muda a nota ali e aí você até fala, nossa, estava esperando a música, mas aí vem uma outra. Isso foi de muito bom gosto também. Eu achei de bom humor e bom gosto. No final tem uma música tema que é muito bonita. A música tema, eu não consegui traduzir do tcheco, mas ela chama Rohan Mete Stelva. Tentei de todo jeito achar essa tradução, não achei. Mas a música tem quase cinco minutos de duração e é linda. É linda. Adoro. Escutem de fone. A voz está bonita, a orquestração, a melodia. Então Rohan Mete Stelva. Muito bonito. E ainda tem um tema, que é uma frase. Vocês lembram que eu falei muito disso na análise da trilha sonora da Sociedade do Anel, que é o leitmotiv, que é aquela frase que se repete, que dá o tom. Então tem uma frase muito boa também chamada Song of Gondor. E eu acho que a pessoa que mexeu com a música definitivamente não poderia ter feito um trabalho melhor. Outros pontos positivos que são sensacionais. Fotografia. Fotografia é linda. Umas cenas panorâmicas. Vários enquadramentos legais. Tem desde close de ângulo, bem close, tipo da bota, do pé da pessoa, da mão, até aquelas câmeras zenitiais, zenitais, que é de cima. Então você vê o personagem como se você estivesse no céu. Tem uma cena que o Borondip está dormindo e o cavalo está dormindo também. É espetacular. Aliás, o cavalo é um bom ator. É isso que é muito doido. Então tem umas cenas de drone passando pelas pastagens, com a narração vindo em cima, as montanhas. O drone é uma coisa que democratizou a boa produção de filmes. Porque antes, se você não tivesse um helicóptero, você não fazia umas panorâmicas bonitonas assim. Hoje, o drone com um bom piloto, sensacional. Há cenas de drone nota 10. A edição ficou inteligente. Então os cortes estão legais. Eles têm timing. O filme tem ritmo. Ele flui. Gostei demais. Ele molou bastante a Sociedade do Anel, a edição, com o comecinho. Começa a narração com a tela preta. Então você começa a escutar uma música, tudo preto, uma narração. E aí que entra a tela. Então é muito Sociedade do Anel, muito Peter Jackson. Gostei da edição. A narração, quando tem as cenas panorâmicas, falando de Kallenardon, que depois deveria ser Rohan, no mapa, no começo e no encerramento. Tudo muito bom. Então edição, fotografia, score, música. Tudo sensacional. O roteiro é legal. Tem um sábio gondoriano revisitando uns livros. Lembra muito aquela cena do Gandalf estudando a questão do Anel na Sociedade do Anel. Contextualiza. Fala das dificuldades de Kirion no enfrentamento dos carroceiros e dos Balshot. E ainda tem até no meio do filme ali uma citação de muito bom gosto de Manwë, o senhor dos Valar. Ele fala ainda Sulimo. Fala do vento e tal. Bem legal essa cara do roteiro. Ele manja ali do Silmarillion. E ainda ele fez uma união entre dois orcs e um dos Balshot. E realmente tem uma fundamentação canônica nisso. Porque os Balshot, naquela época, eles ficavam aí no sul de Treva Mata e eles se reuniram com alguns orcs também. Eles eram um povo bem maligno mesmo. Então roteiro legal, apesar de algumas escorregadinhas aqui e acolá. Mas bacana. O figurino é ótimo. As roupas de couro, cota de malha, as espadas, o cabelo, a indumentária mesmo, as armaduras. Tudo bem legal, figurino nota 10. Pontos fracos são só dois. Eu achei as atuações fracas. Eu achei os atores... Pediam-se pouco dos atores e eles entregaram muito pouco. Então eu não sei se é porque eles não tiveram espaço para criar ou se é justamente aí que você vê um bom ator. Um bom ator tem que responder quando ele tem pouco. Eu fiquei um pouquinho assim... Achei um pouquinho truncado os atores. Mais ou menos. Eu esperava um pouquinho mais. Uma pena. Talvez seja impressão minha, mas eu achei que tudo deu tão certo que os atores ficaram mais ou menos. O ator que eu mais gostei foi o Cavalo. E não é piada. O Cavalo está muito bem. Muito bem adestrado. E outro ponto negativo é, acreditem, o mapa. O mapa não foi bem feitinho, sabe? Ele não tinha um alto contraste, uma cor forte, um desenho com vontade. Ele estava meio fraquinho. Que, aliás, foi o mesmo erro de outro filme independente que eu gosto demais, que é o Diário da Terceira Era. Vou colocar o link do Diário da Terceira Era aqui também. Eu esperava que fosse um mapa mais bonitão, mais bem desenhado. Mas, ok. Paciência. Na conclusão dessa crítica, eu diria que é um filme muito bom. Um mapa melhorzinho ali, mais bem desenhado e umas situações melhores dava 10. Mas, por causa disso, vamos ficar na nota 9. Bem colocadinho ali. Acho que está bacana. Nada mais para um filme independente. Se eu pudesse ter mudado algo nesse filme, eu teria mexido em duas coisas. Ao final, quando tem uma narração e fala da vitória dos Rohirin, naquela época os Eofiod e depois Eorlingas, o povo de Eor, eu teria colocado sons de Cascos de Cavalo durante essa narração e teria colocado um grande filtro no filme inteiro. Um filtro é como se deixasse a tela um pouquinho com uma coloração mais fantasiosa, alguma coisa assim. Eu achei que ele ficou um pouquinho cru, a película, a cara dele. Tem vários filmes que tem uma cara. Você olha aquele filme e tem um jeitão. Você vê isso claramente em alguns filmes e em outros você não percebe tanto. Por exemplo, tem um filme do Mel Gibson que chama The Payback, o troco. Tem um filtrão azul. Aquilo é proposital. Desventuras em série tem um filtro mais sonhador. Aquilo é proposital. Os filmes do Batman tem uma película. Os filmes da DC tem uma película mais dark. Eu teria usado essa película mais dark que a DC costuma usar. A gente vê isso em Liga da Justiça, Batman vs Superman, esse tipo de filme. Fica mais evidente. Eu teria usado uma película, algum filtrinho, mesmo que suave, para dar uma liga, uma conexão. Mas o que a captação foi feita, as cores que eles pegaram nas florestas e tudo mais, realmente ficou muito bom. Dá uma sensação de que é um filme já profissional. Apesar dele ser um filme independente, você vê que ele é começo, meio e fim. Ele é bem redondo. E as pessoas fizeram muito com pouco. Isso é bem evidente. Eu deixaria aí para vocês a lição de casa de ler esse capítulo da 386, ver o filme e depois a gente bate um papo aqui nos comentários. Que tal? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do filme e do TT. Deixo aqui um recadinho para que você possa ajudar o canal de três maneiras. Primeiro, curtindo, comentando, compartilhando e deixando sua letra predileta, seu emoji. Ou mesmo um comentário para dar aquela ajuda no nosso trampo. Segunda forma, compre seus livros pela Amazon.com.br, usando os links do TT que estão aqui embaixo. Você ajuda o canal, sem custo adicional. E não é só livro, não. Se você quiser comprar qualquer outra coisa na Amazon, manda um link para a gente nas outras mídias sociais. A gente tem Twitter, Facebook e o Instagram. Manda o link, a gente na hora faz esse link já com a cara do TT e você compra ajudando o canal. Você vai comprar um webcam, vai comprar uma ring light, um mousepad, qualquer coisa. Compre com o nosso link e ajuda a gente, porque você não vai pagar nadinha extra por isso e é muito importante. Também pode assinar a Amazon Prime Video, a televisão de streaming da Amazon, por menos de R$10. Vai ter uma super TV de streaming, logo a série do Senhor dos Anéis e ainda não vai pagar frete na Amazon. É uma beleza. A terceira forma de ajudar é ser num padrinho ou uma madrinha. Está tudo aqui embaixo no link do padrinho. Ajuda a nós, que é muito importante. Siga a gente nas nossas mídias sociais. Espero que tenham gostado desse TT. Deixo aqui meu grande abraço. Namárië! Amém! Amém... Amém... Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto